O pontapé inicial da temporada será dado. Começa o futebol dois mil e vinte e dois no SBT. Nesta terça, PSG e Real Madrid nas oitavas de final da Champions League. Dia vinte e dois, Milionários e Fluminense. Começa para os brasileiros, a maior libertadores da história. E o SBT também escala os grandes craques na transmissão, iniciando o aquecimento do Mitila Becker. Na beira do campo, Fernanda Arantes, Álvaro Loureiro, João Venturi e André Galvão. Na linha dos comentários, Mauro Cesar, Nadine Bastos e Mauro Petting. Assumem a narração, Luiz Alano e Theo José. É dia de tirar onda. Futebol no SBT. A paixão é aqui.